Você consegue responder quanto é 20% de 20%? Para você isso é tranquilo? Deixe um comentário para mim dizendo qual é a sua resposta. Vamos lá, pessoal. Olha, 20% significa 20 por 100. Esse D em porcentagem sempre é uma multiplicação, tá bom? E aí, de novo, o 20%. Aqui, galera, a gente pode fazer alguns cortes. Eu posso cortar esse zero com esse zero, este zero com este zero. Aí fica 2 vezes 2, que é 4. Embaixo, 10 vezes 10, que é 100. Ou seja, a resposta é 4 por 100, que eu poderia escrever como 0,04, letra D. Uma outra forma era escrever a mesma coisa que 4%. Então, aqui era uma pegadinha, tá bom? Porque aqui não tem porcento. E aí, curtiu? Para mais Matemática Básica, segue o perfil, estamos juntos. Beijo grande no teu coração. Beijo grande no teu coração.